Música Foi passando um tempo, quando minha filha tinha uns dois anos, começou a ter uma crise no meu casamento. E aí eu comecei a sentir muita falta de Deus na minha vida. Eu senti que a minha vida estava um pouco vazia. E aquela crise no meu casamento foi agravando, foi aumentando, foi agravando. Que chegou uma época assim, que eu e ele não tinha mais como conversar. A gente só brigava, só brigava, só brigava. Ele muito ciumento e ele começou a se envolver com drogas. Eu desconfiava, mas eu não queria ter certeza. E aí o que aconteceu? A gente teve um dia que ele me agrediu e a gente se separou. Fui morar com a minha mãe, em Mendonça. Aí ele sempre me ligando, chorando, pedindo para ver a menina. E ela na casa da minha mãe, ficava chorando que queria ver a menina. Eu deixava ver, ficava pedindo para voltar. Eu não queria voltar, porque eu já tinha sofrido muito. Não era a primeira vez que ele tinha me agredido. E nesse tumulto todo, a gente já estava financiando essa casa. Mesmo a gente estando separado, a gente não parou com o financiamento. Continuou com os papéis. Aí foi lá onde a gente estava terminando a casa. Foi a partir do momento que a gente ia entrar naquela casa, eu vou mudar. Aquele Joel vai morrer. E vai nascer um outro Joel. Um Joel para melhor, sabe? Para a vida com Deus. Entrar junto com Deus outra vez, novamente. Ela falou assim, se você for, eu vou também. Eu estava assistindo televisão, né? À noite, procurando alguma coisa. Eu não achava nada de interessante. Não tinha nenhum filme, novela, não me interessava mais. Aí, passando, eu vi o programa, né? Está escrito. E comecei a assistir. Eu achei maravilhoso. Porque ele estava falando com o pastor de Ivan Saréva, falando sobre o batismo. Explicando tudo sobre o batismo. E aquilo eu achei muito lindo. Eu entendi o que ele quis explicar. O que ele mostrou na Bíblia. Eu achei a forma dele falar muito bonita. E eu comecei a ver que não era só o louvor que tinha que comover a gente. A gente tinha que se comover pela palavra. Aquilo me comovia demais. Aí, eu cheguei em casa. Ela falou, o Juração Zé aconteceu. Eu falei, procurei na televisão. Ele estava passando assim. Achei um canal. Mas eu passei direto. Depois eu voltei nele alguma coisa. Parece que eu falei assim, volta nele lá e você assiste. E estava passando. Está escrito, né? E ela disse que gostou demais daquilo lá. Não era... Aí ela falou assim, João, não tem aquele negócio de expulsação, de demônio. Sabe? Em vez de falar a palavra do Senhor, ele só fala do demônio. E ali não. Ali é só fala de Deus. Não tem o nome do inimigo de Jesus. De Deus não está ali. Ali só está a palavra do Senhor. E é o que a gente estava procurando, sabe? Eu falei para ele, eu achei muito interessante. A gente tem que ver mais. E a gente começou sempre a procurar e assistir. E cada vez mais a gente via programas que falavam da Bíblia. Nos comerciais, eram só palavras da Bíblia, só de versículos da Bíblia. Não tem comercial igual as outras TVs. E aí, no sábado, o programa Bíblia Fácil, a gente começou a seguir todo sábado o Bíblia Fácil para aprender sobre o Apocalipse. Nunca tinha ouvido falar em nada do que fala em Apocalipse. Aí a gente continuou assistindo o pastor Ivan Saraiva. E ele sempre falava dos DVDs, do DVD Resposta. E logo a gente já pediu o que a gente queria saber mais profundamente. E também, no Bíblia Fácil, a gente pediu aquela revista, né? Começamos a estudar aquela revista, acompanhar na televisão. E ver os DVDs também, né? E quanto mais a gente aprendia, mais a gente queria aprender, né? Quanto mais a gente assistia, mais a gente queria ver como que era e tal. E o Novo Tempo foi uma benção na nossa vida. A partir do momento daí, aí como diz a verdade, né? Conhecer a verdade e a verdade nos libertará. E eu tenho certeza que eu tô sendo liberto das coisas que eu sabia. Achava que sabia e não sabia. Aí vim aprendendo a Novo Tempo. Vim explicando, sabe? Cada dia mais que a gente procurava, mais a gente tava sabendo a verdade. Bom, se eu estiver em casa, eu não perco. Luiz Gonçalves, né? Está escrito. E o pastor Luiz Gonçalves. E o Kleber. E na mira da verdade. E se for ponhar entre outros, todos são bons, assim. Mas os quatro, o que eu mais gosto é esses quatro. O jeito deles falar, a mensagem, parece que fala assim, ó. Filho, estou falando pra você. Acolhe no teu coração, guarda, bem guardado. Que isso um dia, lá na frente, vai servir pra você. E te serve hoje. Então, é muito bom. Ainda mais quando você vê o pastor Luiz Gonçalves. Fala, senta aqui, bem pertinho de mim. Quero pra mim. Fala, peraí, pastor, que eu tô chegando aí perto. É muito bacana, muito legal. Então, é muito bom aquilo lá. Pra vida espiritual da gente, sim. Enche o coração da gente de felicidade, né? Essa TV, é uma TV que eu falo assim, acho que é a TV de Deus, né? Porque, assim, não tá interessada em dinheiro. Quando existe o Anjos da Esperança, o Anjos da Esperança ajuda a manter aquele material que a gente recebe de graça. Então, ninguém tá te cobrando pra você conhecer. Olha, pra você conhecer a verdade, você tem que dar tanto. Tá te oferecendo a verdade de graça. E se você puder ajudar, você ajuda, né? Contribuindo, né? Então, eu falo assim, foi Deus que preparou, quem fundou a TV Novo Tempo, acho que foi Deus que preparou, foi Deus que falou assim, não, essa TV que eu vou usar pra ensinar meus filhos, pra mostrar aos meus filhos a verdade. Eu penso assim. Olha, a verdade é uma só. Eu não tinha, muitas vezes, até minha mãe já falou isso daí pra Érica, falou, Joel, não tem mais jeito. Mas o Senhor tava por trás, sabe? Tentando me guiar, eu nos caminhos certos. E eu renasci através do Novo Tempo. E a mensagem que eu passo pra todos, que assiste. Conhece a verdade, a verdade me libertará. E a mensagem que eu passo pra todos, que assiste.